Olá meninas, hoje o vídeo é na cozinha e é uma delícia que eu vou fazer para um lanchinho ou para um jantar que é à base de fruta e aveia. Fiquem para ver o vídeo, assistir porque é uma refeição equilibrada, saudável e muito, muito gostosa. Até já! Olá meninas, aqui está. Vão precisar de flocos de aveia, gelatina em pó, canela, o iogurte açucarado porque eu não gosto de iogurtes de fruta ou gosto muito pouco e mamão ou banana ou pera ou maçã ou manga ou papaya. Embora à noite a manga seja um pouquinho pesada e a banana também, mas o mamão e a papaya são deliciosos. Então só temos assim, iogurte, uma cozinha. E as suas despesas ajudam no norm seu funcionamento, o sistema imunitário, o licioso, os sonoramentos de capitão Igor Música Fala com o coração Uma colher e meia de flocos de aveia, de sopa. Duas colheres de chá de gelatina em pó, esta gelatina é incoloura, assim, misturam um pouco, a gelatina vai agora dando consistência aqui, vou já colocar um bocadinho de canela, depois coloco mais um pouco. Estão a ver? Fica assim. E agora podem colocar a fruta, neste caso eu vou colocar o mamão, eu nunca coloco duas frutas diferentes, coloco sempre só um tipo de fruta, ou só banana, ou só mamão, ou só parpaia, ou só pera, portanto só um tipo de fruta. Coloco mais um bocadinho de canela, eu adoro canela, estão a ver? Fica assim com esta consistência. Fica muito gostoso, muito mesmo. Espero que gostem desta dica. Mamão, metade do mamão, uma colher e meia de sopa de flocos de aveia, duas colheres de sobremesa de gelatina em pó, natural, canela a gosto e um iogurte a vosso gosto. Bom, meninas, espero que tenham gostado. Encontramos-nos no próximo vídeo. Se gostarem de mais vídeos deste género, de comida saudável, equilibrada e gostosa, cliquem em gostei e digam nos recachinhos de comentários o que gostariam de ver eu fazer. Ok? Beijinhos! Tchau! 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 Tchau!